Quando o inverno é pesado, o açude arromba a parede E o pescador no barreiro começa a jogar a rede Tentando pegar traíras onde um boi matou a sede Açude quebrou a parede, cacimba se esbarrotou O trovão soltou pipoco, o relampo clareou E nordestino agradece que o inverno chegou Depois que a chuva molhou, o campo tá enfeitado Um jegue velho se enfada de arrastar o arado E o camponho começa a plantar no chão molhado Sobra forragem pra o gado, tem água no cacimbão O boi de canga começa a fazer arado no chão Pra quem vive do roçado fazer sua plantação O camponho enterra o grão e do céu a água despeja E aonde tinha escassez, hoje a fartura sobeja E a fome vai pastar fora da região sertaneja O nordestino almeja um inverno de estrutura Pra ter fartura na mesa milho, favo e rapadura Que a água é a origem que vive da agricultura Inverno é infraestrutura pro sertão abençoado Cresce a produção de leite e o matuto cansado Sentindo cãibra nos dedos de tanto ordenhar o grão Sobra milho no roçado do sertanejo distinto Ao ver açude sangrando muito feliz Eu me sinto em retirapinto O pego da rama de pegapi O sertão vira um recinto gostoso de se morar O legume cresce tanto que não tem onde botar E feijão fica tão barato Que ninguém fala em comprar Ao ter chuva no lugar Na terra que a gente ama Já tem é água sobrando Aonde só tinha lama E a árvore soltando fruto Na ponta verde da rama O inverno acaba o drama Que amedrontava o roceiro E o jegue não come mais papelão com desespero Que ponta de rama verde E cresce em todo o tabuleiro Sobrando água em barreiro Pra o nordeste não é riqueza A cor e matam desova Nas águas da correnteza Tendo água em sangradouro Muita vazante em represa Tem milho verde na mesa Que acabar ninguém consegue Espigas grandes num saco Pra quem o chofé carregue E as pequenas são quebradas Pra dar de ração a jé Que meu Jesus não sonegue Muita fartura e forragem Pra serra fica ter verdume Pra se mudar a paisagem A serra fica bonita Com a água na serragem No campo cresce a pastagem Que é isso que eu mais desejo Sobra leite pra coalhada Pra iogurte, pra queijo E fartura vira inquilina Da casa do sertaneiro Por aí sucessivamente, né? Nós vamos trazer os meninos Cantando mote A Lagadiço é berço cultural, viu? Lagadiço de Pombal Meu amigo Chaguinhas Escuta o programa todos os dias E pede o mote que diz o seguinte Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Vamos atender a Neite também Daqui a pouco Regis Trindade E meu poeta Rafael Neto Vamos ouvir Cantoria boa Pela FM Noventa e sete ponto nove Né, Marcial Alves? Um abraço a Bacalhau Que pede Cristo É meu advogado Um abraço a você, Bacalhau Ali na liberdade Ela é minha querida Com certeza a lhe amo Com certeza eu lhe chamo De mim me faz escondida Eu lhe acho parecida Com Letícia Sabatella Com Letícia Sabatella Lady Gaga e Isabela Até Priscila Fantin Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Ela não quer ser xodó Do poeta cantador E pra acabar esse amor Orei com a cara no pó Apelei pra catimbó E já fui rezar na capela Gastei com baralho e vela E o amor não teve fim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Solidão minha ameaça Por ela eu vivo sofrendo Estou vivendo, bebendo Dormindo em banco de praça Já bebi muita cachaça Já bebi muita cachaça No beco de uma favela Estou virando em viela No balcão do botequim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Sua boca não me beija Mas seu lado adocicado Tem o sabor do pecado Que a minha boca deseja É melhor do que cereja Manga doce, ciriguela Brigadeiro da tigela Doce de leite e pudim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Rainha do coração A deusa da minha mente Na minha mente presente Está vivendo em ação Digo sim Ela diz não Eu não sei qual é a dela Eu fui pra Venezuela E ela pra Itapetim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Ela me vendo sofrer Zomba do meu sentimento Mudou de apartamento E não quer mais me atender Quando atende é pra dizer Cale a boca da garela E de tanto ligar pra ela Quem tá lucrando é a ti Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela A tenho em meu pensamento Por ela sofrendo Eu venho a quero tê-la E não tenho por faltar merecimento Devido ao meu sofrimento Sofrer bastante é sequela Vou me acabar na amarela Morrer será o meu fim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Vivo chorando e bebendo Por causa dessa mulher Ela diz que não me quer E eu atrás dela sofrendo Como um burro eu tô vivendo Vendo o capim da cancela E sem poder abrir ela Eu vou morrer sem capim Ela não gosta de mim Mas eu gosto muito dela Canções também E depois a gente vai atender Armando Torres Está aniversariando hoje E tem um aniversário Comemorado na Peixada Viu? Beleza Meu poeta Lúcio da Silva Fale mais um pouco Muito bem poeta Eu quero mandar um abração Também mais uma vez A toda a dentro da cantoria E reforçar seu aviso Convidar toda a gente Pra essa cantoria Hoje à noite Com o Rafael Neto Eu vou estar por lá também Antes a viola não foi Porque eu estava com a virose Meio doente Mas tive vontade De ir Fiquei com saudade Mas a dos meninos Hoje eu vou Se Deus quiser Porque eu estou gostando Da adulto Porque eu costumo dizer Que cantoria é como arroz A gente corta o pé E nasce a soca Olha aqui Nasce nova soca Falou o poeta Lúcio da Silva Vamos ouvir Só sabe o que é saudade Que escuta a cantoria Vamos embora Quando eu escuto o baião Do repentista que toca Meu coração se desloca No impacto de emoção O meu pobre coração Sofre de arritmia E a alma sente agonia Sem nem ter enfermidade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria Quem escuta o Lorinaldo Aldoela com Diniz Uma dupla tão feliz De talento e de respaldo Paulo Pereira e Genaldo E Bully Bully da Bahia Benone com Zé Maria Gilmar com Jonas Andrade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria Quando eu escuto a sonora Da viola nordestina Minha alma se destina E a minha dor piora Ouvindo o bordão que chora Eu sinto melancolia A cabeça transvaria E eu choro sem ter vontade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria A saudade está no arra do oitavão Rebatido uns dez de queixo Caído na cultura popular Um galope à beira-mar E um coqueiro da Bahia Quando eu voltar a relaia É minha cara metade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria Esteja em qualquer setor A viola me circunda Que a viola é a segunda esposa Do cantador Ela é o meu amor E minha eterna companhia Nas noites de boemia Pra cantar felicidade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria A saudade tem o sal Que salga o pranto da gente Ela tá na minha mente No sertão ou capital Da cultura especial Ela é a companhia Doa hora da poesia No sertão ou na cidade Só sabe o que é saudade Quem escuta a cantoria Pra Armando Torre E pra todos os aniversariantes do dia Tá na escuta, meu poeta Falou no WhatsApp aqui Que está ligado desde o início Meus parabéns pelo teu aniversário Muitos presentes para ti estão chegando É mais um bolo com as velas Que revelam A linda data que hoje estás completando Os teus amigos e parentes te enaltecem E reunidos hoje estão comemorando Meus parabéns pelo teu aniversário Meus parabéns pra você Meus parabéns A cada ano que se passa Todos sabem Sem dúvida alguma Essa festa se repete Muitos agendam E outros guardam Na lembrança Quem vem de fora Filma e grava Em um disquete Muitos de longe Mandam cartão E acessam o site Te enviando Parabéns Na internet Meus parabéns Pelo teu aniversário Meus parabéns Pra você Meus parabéns Telemessagens enviadas Telemessagens enviadas Nesse dia E na tua casa Família reunida Teus convidados Todos cantam Parabéns Fazendo brinde Com as taças de bebida Pedindo a Deus Pedindo a Deus Que lhe dê paz Saúde Felicidade E muitos anos De vida Meus parabéns Pelo teu aniversário Meus parabéns Pra você Meus parabéns Meus parabéns Pelo teu aniversário Meus parabéns Pra você Meus parabéns Beleza Traz e aí poeta O desafio Demostre ter seu talento No jogo Ter teoria Briga meu divertimento Sem precisar Baixaria Faça do jeito Que eu faço Se não será O palhaço Do circo Da cantoria Você não tem garantia Cresça e também Apareça Não venha com Heresia Suba no mundo E me esqueça O seu quengo É um repolho De repente Não é piolho Que nasce Em qualquer cabeça Rafael Não enlouqueça Nesse final De semana Você cresça E apareça Na arte cordeliana A Genaldo A Genaldo Sei que prezo Mas eu mato Esse leso Da cidade Paulistana Você pra mim É sacana E eu boto Pra derreter Nesse final De semana Pode botar Pra ferver É fraco O seu repertório Se for cantar Num velório Faz o defunto Correr Na arte Não vai crescer Que eu vou Rasgar Seu projeto Só sei brigar Pra valer E hoje O seu nome Veto Eu perco Pra superior Mas bato No cantador Por nome Rafael Neto O meu talento É completo E já você Não sabe nada Do piso Até o teto Estudei A tabuada É fraco Na teoria Não entende Cantoria E fica Criando Piada Beleza Menino Tempo correr A gente vai correr Também Estamos aí